Olá, galera abençoada que segue o Quintal aí também no YouTube, Quintal das Mudas, que antes era Horta Fácil, né? Esse nosso canal começou como Horta Fácil, e aí a gente mudou para Quintal das Mudas, que é a nossa loja, né? Nossa lojinha online, né? Nossa loja virtual. Bom, e hoje eu vim aqui mostrar para vocês, gente, a beleza que está a minha pitangueira, a minha pitanga está produzindo pela primeira vez, essa muda, acho que ela foi adquirida em 2021, então ela está com três anos, né? E é a primeira florada dela, estou aguardando para ver que tipo de pitanga que é, né? Mas está carregada de flor, hein, gente? Está carregadinha de flores, e vale muito a pena, né? Mas o mais interessante mesmo, o mais legal que eu quero mostrar para vocês, se eu pego esse cacho bruto de flores aqui, e é cheirosa a flor da pitanga, viu? Que delícia! E o mais legal que eu quero mostrar para vocês é que muita gente tem vontade de plantar, né? Frutíferas, e fala assim, ah, mas não tem espaço, como que eu vou plantar, né? Se não dá para plantar no chão? Então, gente, a minha pitanga, olha onde ela está plantada, olha isso, olha isso. É, isso aqui, na verdade, é um pouco de relaxo, né? Porque já era para ter mudado para um vaso desse aqui, ó, esse aqui é um vaso de feltro, ele é vaso mesmo, tá? E a gente acha fácil, fácil no mercado livre, na chupi, e é um vaso bem, com a durabilidade bem grande, viu, gente? Esses daí já estão, acho que já uns 5 anos aí, e está firme e forte. Meu pé de acerola também, no vaso de feltro. E a pitanga, por relaxo, eu acabei não transferindo ainda, não fazendo o transplante dela para um vaso maior, né? E definitivo. E ela está nesse saco. E nesse saco ela foi, foi que foi que foi, bonita, e agora está dando frutinhos para a gente. Legal, né? Então, viu? A gente não tem desculpa, não. Quando a gente quer, a gente dá um jeito, ó. Aqui eu tenho pitanga, tenho laranja, tenho limão, tenho acerola, tenho... Tenho a bio. E, gente, ó, não sei, eu perdi a conta de quantas frutíferas que eu tenho em saco assim, ó. Mas você que tem espaço, pode plantar direto no chão, que é melhor ainda. Olha, isso aqui é um enxerto, né? Então, ela não cresce muito. Ela, o máximo, dois metros de altura, né? Um enxerto. E... E tá aí, ó, bonitona. A gente tem também pitangas. Não temos disponíveis, né? Mas a gente pega de fornecedor quando os clientes pedem, tá? E vale muito a pena, ó, você adquirir aí umas frutíferas. Frutíferas pra ter na sua casa. É que nem eu falo, né, gente? O segredo de uma frutífera em vaso tá aqui, ó. O segredo tá aqui, ó. Porque como ela não tem como buscar as vitaminas, os nutrientes no solo, então é aqui que você vai ter que tá sempre fornecendo, né? Então, você vai ter que tá sempre fornecendo aqui nessa terrinha aqui os nutrientes necessários, né? Que ela precisa pra se desenvolver, pra crescer, pra florir, pra produzir. E aí você não tem segredo, não. E aí você cultiva aí em vaso tranquilamente e tem frutinhas aí colhendo aí na sua casa, no seu quintal. Então, foi isso. Queria mostrar minha pitangueira aí em flor pela primeira vez. Essas flores lindas aqui de pitanga. Vou encerrar o vídeo deixando essa imagem aí. Beijão, fiquem com Deus! Tchau, tchau! Tchau, tchau!